Olá pessoal, tudo bem? Também deixa eu mostrar os detalhes desse nosso top aqui, pode ser um top cropped, pode ser um biquíni, gente, pode usar e eu vou usar aqui dessa peça meiga, que eu achei super meiga, olha só, eu trabalhei com a técnica de fio conduzido pra formar esses quadradinhos e no final a gente tem esse resultado, um xadrezinho bem legal, fiz acabamentos tanto em todas as laterais, gente, olha só que legal esses acabamentos aqui, eu acho que é fundamental pra gente diferenciar as nossas peças. Acabamento aqui nas manguinhas também, olha só, eu amo um babado, né? Vocês já perceberam aí nas minhas peças e ficou muito meiguinha, muito delicada, é um trabalho muito fácil de ser executado, tá? Olha só aqui nas costas, eu quis diferenciar como eu trabalhei com essas duas cores, cada lateral aqui, amarração eu fiz de cor diferente também. E fiz aqui esse detalhe, esse anelzinho, né? Pra dar esse efeito pra peça, mas vocês podem variar também, utilizando essa peça aqui, ó, toda reta, sem esse circulozinho que eu coloco aqui no meio, dá pra tirar, dá pra colocar tranquilamente, viu? No meu caso eu deixei ele aqui, mas dá pra utilizar das duas formas e dá pra vocês fazerem também, gente, de uma única cor, tá? Sem os quadradinhos, dá pra fazer colorido, fica a coisa mais linda, dá pra usar e abusar da criatividade de vocês, viu? E ele é super fácil, já comentei aqui, facinho e rapidinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu utilizei pra gente já dar início à nossa peça. Na videoaula eu vou utilizar essas duas cores aqui com vocês, tá, gente? Vocês vão precisar apenas de um novelinho de cada cor, é o suficiente pra fazer, acredito que todos os tamanhos, porque esse meu que eu fiz, o rosinha, olha só, utilizei um novelo inteiro e olha só a quantidade de fio que ainda sobrou. Então, pro tamanho PMG, um novelinho de cada é suficiente, se faltar pro G, vai ser pouquíssima, pouquíssima coisa mesmo, viu? Então, eu vou utilizar essas cores aqui, eu optei por uma corzinha mais discreta, o meu fio escolhido foi o Bella da Pinguim, mas vocês podem substituir por outros fios, gente, qualquer outro fio da escolha de vocês pode fazer com fio Anne, Clea, Charme, o Charme se aproxima bastante desse daqui que eu tô utilizando, a textura, a espessura dele, qual mais? Camila Fashion, Barbante número 4, dá pra vocês utilizarem aí o fio da escolha de vocês, o fio que vocês tiverem, porque eu acredito que dá até pra fazer com sobra, viu? Pela quantidade que eu utilizei, que é bem econômico, sobra bastante coisa, olha só. Então, vamos lá, a referência dessa cor, gente, é a cor 7742 e essa é a cor 712, vou deixar na referência também. Esse fio aqui, só pra vocês que não conhecem, tem um tec de 370 e vem com 405 metros, então, a linha Charme da Círculo tem praticamente a mesma espessura desse daqui, eles são bem parecidos, gente. E vou utilizar a agulha 2,25, viu? Aqui eu tenho a de 3mm, mas vou utilizar só a de 2,25. Aí vocês podem utilizar aí até a 2,5, aqui vocês acharem melhor pro trabalho de vocês. Eu gosto do meu ponto mais fechadinho, aí por isso eu escolho uma agulha mais fininha, mas esse fio aqui, ele indica uma agulha até 2,5, ó, 2,5, beleza? Então, é isso que eu queria falar. Agora, vamos para as medidas. O que vocês vão precisar de medida principal aí, gente? A circunferência do busto, tá? Eu, por exemplo, tenho 84cm de busto. E essa primeira parte, que nós vamos fazer esse trabalho aqui primeiro, ele é respectivo à metade da circunferência do nosso busto. Então, se eu tenho 84cm de busto, eu vou trabalhar 42cm de correntinhas iniciais pra ser a minha base aqui, tá bom? Então, essa é a referência que vocês vão precisar aí, a circunferência do total do busto. E aqui, ó, a medida das alcinhas, que vai da frente até atrás. Nesse meu aqui, ó, deu um total de 29cm. Aí, nesse caso aqui, eu também medi 29cm, que vai do lado da frente até o lado das costas. E aqui vai ser consequência de diminuição pra fechar a nossa peça ali nas costas, gente. Então, é só isso. Ah, outra coisa. E o detalhe, o comprimento da peça, sim, também, que vocês querem pra peça de vocês, tá? Deixa eu medir o meu aqui, que eu esqueci desse detalhe no momento. Mas, olha só. Minha peça aqui, ó, ficou com um total de 14cm de comprimento. E na largura aqui, gente, eu comentei com vocês que eu tenho 84, né, de busto, mas eu vou confeccionar o total de 42cm pra dar aí o meu busto. Porém, aqui, ó, depois de feito, deu 48, tá vendo? Porque o crochê, conforme a gente vai fazendo, ele dá uma esticadinha mesmo. Por isso que o meu aqui, ó, deu centímetros a mais. Mas eu trabalhei inicialmente com a medida de 42cm. Olha só, trabalhei as correntinhas iniciais com 42cm e acabou que aumentou aí, ó, mais 4cm. Ok? Então, é isso, tá? Vamos lá pra peça. Vamos iniciar, então, a nossa base de correntinhas com o nosso fio mais escuro, tá? Mas pode ser do fio que vocês preferirem. Eu optei por iniciar com o mais escuro, seguindo essa mesma linha dessa peça aqui, ó. A base eu fiz com o fio mais escuro e aqui em cima com o fio clarinho, tá bom? Mas aí, vocês podem iniciar com o fio que vocês quiserem. Eu vou confeccionar aqui agora meus 42cm de correntinhas. O meu ponto é apertado, eu não vejo necessidade de descontar algumas correntinhas. Então, eu vou fazer exatamente os 42cm que dá certo. Se o ponto de vocês for bem larguinho, eu indico vocês reduzirem a quantidade de centímetros iniciais aí, viu? Uns 5cm fica numa proporção legal, tá bom? Mas vai de acordo com o conhecimento que vocês têm do ponto de vocês. Eu vou finalizar aqui, chegando lá pra iniciar a primeira carreirinha de pontos altos. Volto com vocês. Correntinhas feitas, vamos para a nossa primeira carreira. Olha só, a gente vai pular essa primeira e última correntinha, né? E vamos fazer um pontinho baixo aqui, ó, nessa penúltima correntinha. Um ponto baixo e duas correntinhas. Temos aqui o nosso primeiro ponto alto. E aqui nós vamos fazer mais três pontos altos. Então, vamos ficar com quatro pontos altos. Aqui eu fiz o meu terceiro. Quatro pontos altos, olha só. Certo? Porém, o nosso quadradinho, ele é de cinco pontos altos. Mas esse último aqui, o quinto, é o que a gente faz a mudança da cor da linha. Então, a gente vai fazer um ponto alto pela metade. Vir com o nosso fio da outra cor. Vamos pegar desta forma aqui, ó. Vamos deixar uma pontinha pra ir escondendo ela. E ao invés de pegar, finalizar o nosso ponto alto com essa linha, com esse fio, nós vamos finalizar ele com o da outra cor. Ficando assim, viu? Aí, aqui, ó. Puxo um pouquinho, se ficar muito largo. Tanto de um lado, quanto do outro. E vamos prosseguir fazendo os nossos pontos altos. E aqui, ó. Eu já vou escondendo essa linha de cor escura. Porque o próximo quadradinho vai sair na cor escura. E a gente vai intercalando, né? Cinco pontos altos da cor clara e cinco pontos altos da cor escura. Então, aqui, ó. Eu já fiz dois pontos altos. Vou pro meu terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. E o quinto, lembrando que é só pela metade. Fiz ele pela metade. Aí, o nosso fiozinho escuro que já tá aqui acompanhando o trabalho. Agora, a gente vai passar ele pra cima e o fio de cor clara pra baixo. E vamos finalizar o nosso ponto alto com a outra cor. Ficando desta forma. Vou fazer mais alguns aqui com vocês. Então, vamos lá. E aqui no meu último ponto alto, a gente faz ele pela metade. Pega o fio da outra cor e finaliza o pontinho alto. E assim vai ser até o finalzinho da carreira, tá, gente? Muito simples, muito fácil. A primeira vez a gente estranha. Se for a primeira vez que vocês estejam fazendo. Tem um pouquinho de dificuldade mesmo. Mas pega o jeito, viu? E fica lindo o trabalho. Compensa demais. Vou finalizar aqui a minha carreira e volto pra gente dar continuidade. Então, eu finalizei aqui a primeira carreirinha e ficou desta forma. Eu fiquei com um total, gente, de 26 quadradinhos, tá? 26 quadradinhos. Aí, aqui, ó, ainda tem algumas correntinhas. Mas não dá pra eu fazer o meu conjuntinho de cinco. Cinco pontos altos. Então, não tem problema sobrar não, tá? Se sobrou aí um de vocês, depois é só desmanchar. E vir escondendo o fiozinho. E eu deixei pra fazer o meu quinto e último ponto alto dessa carreira com vocês. Porque ele é um pouquinho diferente. Porque a gente vai subir a carreirinha também. Então, vou dar aqui, ó, a primeira laçada do ponto alto. Vou pegar o meu fio de outra cor e finalizar ponto alto, certo? Agora, eu vou trocar a cor do fio novamente. E vou fazer uma correntinha. Vou trocar a cor do meu fio novamente e fazer outra correntinha. Vou trocar de novo e outra correntinha, tá? Por quê? Porque aqui, ó, essa próxima carreira, a gente vai repetir a mesma combinação da carreira de baixo. Então, onde tiver a linha clara, vou fazer ponto alto claro. E já pra ficar no jeito aqui de escondendo o fio certinho. Pra ficar um trabalho bem com os acabamentos bonitos. Então, vai ser ponto alto sobre ponto alto. Tá? Aí, quando mudar a linha. Vou mudar aqui com vocês essa primeira. Pego aqui, troco de cor. Finalizo meu ponto alto. Beleza, gente? Então, esse primeiro aqui, ó, ele vai sempre ficar assim, mescladinho mesmo. Não tem problema, não. Aí, agora, vamos prosseguir fazendo o nosso trabalho, seguindo esse mesmo, essa mesma ideia da carreira anterior, né? E lá no final eu volto com vocês. Porque a próxima carreirinha, ela vai mudar um pouco. Chegando ao final da carreira, vamos fazer aqui novamente, ó, a metade de um ponto alto. Vamos pegar o fio da outra cor, finalizar o ponto alto. E aqui vai ser uma correntinha, trocando de cor, troca de cor novamente. E agora, nós vamos fazer da mesma cor, tá bom? Então, fiquei aqui, ó, com três correntinhas, certo? E agora, essa próxima carreira, gente, vai ser invertida. Os quadradinhos vão ser trocados. Então, aqui, ó, onde a base de quadradinhos de pontos altos é cor escura, eu vou fazer na cor clara. Pra ir intercalando os nossos quadradinhos, pra ficar de cores diferentes, tá bom? Então, é isso. E aí, gente, vocês vão fazer esse trabalho de quadradinhos, intercalando eles aí, quantas vezes vocês quiserem, quantas carreirinhas vocês quiserem, pra dar o comprimento de altura aqui da nossa peça, tá bom? Então, é isso. Eu vou fazer aqui todas as minhas carreirinhas, até dar o comprimento ali do meu busto, que eu quero pra minha peça. E volto com vocês pra gente dar prosseguimento. Gente, finalizei aqui, ó, o comprimento da minha peça, tá bom? Então, aí, vocês podem alternar pra fazer mais ou menos carreiras. O meu deu 18, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 carreirinhas. E aí, vou finalizar meu último pontinho alto aqui, pra gente iniciar aquela amarração que fica nas costas. Então, o último ponto alto eu faço ele normal, não troco de fio, tá? E aí, agora, vocês podem cortar o fio mais claro, ou o que vocês preferirem. Eu vou dar continuidade com o meu mais escuro aqui, com o que eu finalizei. E agora, nós vamos fazer uma carreirinha toda de pontos baixos aqui, ó. Tá bom? Pra gente dar início naquela parte das costas. Então, nesse primeiro pontinho alto aqui da lateral, olha só, nós vamos fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo. Tá? Então, pra cada intervalinho de ponto alto ou três correntinhas que nós fizemos pra subir carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos. Igual, eu fiz um aqui, vou fazer mais outro aqui, tá bom? Então, aqui, ó, já vou pular pro meu próximo pontinho alto de lado aqui, né? Então, dois pontos baixos. E vai ser isso até no último pontinho aqui, tá bom? Vou finalizar o meu aqui e mostro pra vocês. Ficou assim essa carreirinha, então. Fiz dois pontos baixos aqui, vou fazer mais um pontinho baixo, gente, aqui, ó. Tá? Só pra ficar bem alinhado, bem retinho a nossa peça, tanto de um lado quanto do outro. E agora, nós vamos subir três carreirinhas, três correntinhas, virar a peça. E vamos fazer aqui, gente, ponto alto sobre cada pontinho baixo aqui, referente à carreirinha de baixo, né? Olha só. Então, aqui, ó, pra cada pontinho da base vai ser feito um ponto alto. Isso vocês vão fazer até o final da carreira. Então, vai ficar assim, bem retinho, tanto de um lado quanto do outro. E agora, aqui, nós vamos subir três correntinhas e virar a peça e fazer a mesma coisa, gente. Eu vou fazer quatro carreiras, um total de quatro carreiras de ponto alto sobre ponto alto, pra depois começar as diminuições, tá bom? Então, vou fazer mais três carreirinhas aqui, com essa mesma quantidade de pontos altos. E volto pra gente iniciarmos juntos essas diminuições. Pronto, pessoal, fiz as minhas quatro carreirinhas aqui, né? Com as mesmas quantidades de pontos altos. E caso vocês acham que tenha necessidade de fazer mais carreirinhas dessas, pode fazer, viu? Sem aumentos. Por quê? Porque a nossa alcinha, ela vai pegar em um momento assim da nossa peça. Nós vamos contornar e prender ela aqui, daqui pra lá, entenderam? Então, esse espaçamento aqui é o que eu vou precisar, praticamente, pra prender a minha alcinha, tá bom? Então, é isso. A diminuição, vocês vão fazer da seguinte forma. Vamos virar o nosso trabalho. E aqui, ó, nesse próximo ponto alto da base, nós vamos fazer um pontinho baixo e uma correntinha, tá bom? Essa primeira diminuição é feita assim. E agora, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, até tiver faltando dois pontinhos altos pra finalizar esta carreira, tá? Então, olha só como que vai ficar essa lateral. Já tem uma leve diminuição aqui, tá bom? Então, vou fazer meus pontos altos até faltar dois pontos altos aqui pra finalizar a carreira. E eu volto pra gente fazer essa diminuição juntos. Pronto, gente, olha só. Faltando aqui, ó, um ponto alto e o segundo ponto alto, que são as correntinhas. Nós vamos fazer a nossa diminuição no final desta carreira, que é como? A gente dá a laçada pro ponto alto normal, faz meio ponto alto, não finaliza ele. Laça a agulha novamente, introduz a agulha aqui, ó, nessa terceira correntinha, né? Laço, e agora sim, nós vamos finalizar o nosso ponto alto, certo? Então, temos aqui nossa outra diminuição dessa lateral. Vamos virar a nossa peça, e do mesmo modo que nós fizemos essa diminuição nessa carreirinha, nós vamos fazer nesta próxima aqui. Então, olha só, eu tô aqui nesse pontinho alto, né? Eu vou fazer um ponto baixo nesse próximo aqui. Então, vamos lá. Ponto baixo feito. Vou subir uma correntinha. Laço a agulha, e agora ponto alto sobre ponto alto, até ficar faltando, né, duas... Pontos altos de base pra finalizar esta carreira, tá bom, gente? Olha só. Então, ficou assim essa lateral. Então, quando eu chegar aqui, ó, eu volto novamente pra gente fazer mais uma vez. Então, como que vocês vão identificar que faltam dois pontos altos aqui pra finalizar? Olha só, a gente tem esse pontinho aqui, e esse daqui, tá? Então, aqui, a gente já faz a nossa diminuição, fazendo meio ponto alto, e nesse último aqui, a gente finaliza o nosso ponto. Olha só. Viramos a nossa carreira, nossa peça. Esse ponto aqui, a gente não faz nada, e nesse daqui, a gente faz um pontinho baixo. Ponto baixo feito, subimos apenas uma correntinha, e vamos repetir esse trabalho, tá bom? Gente, detalhe importante, peguei minha peça aqui pra mostrar pra vocês até quando eu faço as diminuições aqui nas laterais, tanto desse quanto desse, né? Até ficar somente com seis pontos altos, tá? Mas se vocês quiserem fazer ela mais fina ou mais grossa, não tem problema, vai do gosto de vocês. E caso vocês sintam necessidade de fazer mais diminuições, além dessas duas que eu já faço em cada lateral, é só vocês fazerem uma diminuição aqui no meio, tá? Ou em qualquer outro lugar, ou além de diminuir somente dois pontos aqui nas laterais, diminuir três. Isso vai fazer com que sua peça, ela diminua, assim, na largura dessa parte aqui, né? Mais rápido. Então, pra vocês fazerem a diminuição aqui no meio, deixa eu explicar. Pra vocês, é bem facinho, vocês vão fazer meio ponto alto, é igual a gente faz aqui na lateral, nessa lateral. Laço novamente, e agora sim a gente finaliza o ponto alto, tá bom? Então, é isso que eu queria passar pra vocês também, tá? Porque pode surgir aí essa necessidade de mais aumentos, ou não, né? Eu vou fazer todas as minhas carreirinhas aqui, e volto pra mostrar pra vocês como que ficou, beleza? Pessoal, então, finalizei aqui essa minha lateral, tá bom? Então, quando eu cheguei em determinado momento aqui, ó, que eu fiquei somente com cinco pontos altos, essa daqui eu optei por fazer com cinco pontos altos, essa faixinha aqui de amarração, apenas com cinco. Então, quando eu cheguei com cinco, eu parei as diminuições e prossegui fazendo carreira sobre carreira, até dar uma quantidade aí legal pra dar pra mim fazer a laçada ali nas costas, né? Deu um total de quarenta e seis carreirinhas sem aumentos. Aqui, ó, eu senti necessidade nessas uma, duas, três, quatro últimas carreiras de fazer diminuições de três, ao invés de diminuir dois pontos aqui em cada lateral, diminui três, tá bom? Então, é isso daí. Aí, agora, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Eu, inclusive, já até fiz pra adiantar aqui o processo. Então, com a peça virada do lado direito, olha só, nós vamos iniciar a primeira carreirinha aqui, né, do outro lado, com a outra cor. Eu optei por fazer de outra cor, mas se vocês quiserem fazer da mesma cor, não tem problema, não. Então, eu vim aqui, dei a minha laçada inicial e fiz dois pontos baixos pra cada intervalo de ponto alto, igual nós fizemos aqui do outro lado. E fiz as mesmas diminuições, a mesma quantidade de carreiras, até finalizar, tá bom? Aí, quando eu finalizo aqui minha última carreirinha de pontos altos, eu faço um acabamento desta forma aqui, gente. Eu sempre gosto de fazer um acabamento, eu não gosto de simplesmente deixar assim e já cortar o fio, não. Tá? O que que eu faço? Eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho e dentro desse mesmo pontinho aqui, ó, vou fazer um ponto baixo. E nós vamos seguir fazendo um ponto baixo pra cada pontinho alto da base. Então, aqui vamos ficar com cinco pontos baixos. Pronto, pontos baixos feitos. Nós vamos fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho e aqui dentro, olha só, Nós vamos fazer um pontinho baixíssimo, tá? Então, vai ser uma correntinha, próximo pontinho da base, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, pontinho da base, um ponto baixíssimo. Desta forma, até finalizar aqui, só pra dar um acabamento mais bonitinho pra nossa corredinha aqui. Então, finalizou, nós vamos fazer uma correntinha e cortar o fio e depois vir escondendo aqui, tá bom? Então, é só pra dar esse acabamentozinho mais bonito que só deixar os pontos altos ali. E agora, nós vamos fazer essa pecinha aqui, ó, que vai aqui no meio do nosso top, tá bom? Porque aí, depois a gente vai só passar aqui dentro, ó, nesse momento, sem as alcinhas é mais fácil que nós introduzimos aqui. Vou ensinar vocês como que faz ela. Como eu já fiz essa daqui clarinha, eu vou fazer uma outra, uma segunda opção com o meu fio mais escuro. Nós vamos tecer aqui 22 correntinhas, tá? Feito as 22 correntinhas, nós vamos fechar este ciclo com um pontinho baixíssimo aqui nessa primeira correntinha. Vamos fazer uma correntinha e um pontinho baixo já nessa primeira argolinha de correntinha da base. E agora, aqui, ó, pra cada correntinha, vocês vão fazer um pontinho baixo contornando aí toda a nossa argolinha, tá? Então, temos esse resultado aqui, ó, falta só mais um pontinho baixo. E agora, pra ir pra segunda carreirinha, nós vamos fechar esses pontinhos baixos com um pontinho baixíssimo. E agora, fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Mas aqui, inicialmente, eu faço uma correntinha pra dar a altura do ponto baixo e já faço um pontinho baixo aqui nesse primeiro da base. E agora, é só prosseguir, gente. Pontinho baixo sobre ponto baixo até eu enterar aqui, ó, cinco carreirinhas. Então, eu tô na minha segunda, vou fazer mais três. Chegando no final, é só vocês arrematarem, né, e esconder o fiozinho e tá pronto. Então, após vocês finalizarem todas essas carreirinhas, vão ter esse resultado aqui, tá? Aí, aqui, o processo é simples, gente. É só vocês inserir aqui dentro, tá? Olha só. Insere aqui até chegar aqui no centro. Aí, eu tenho essas duas opções de argolinhas. Aí, simplesmente, vocês vão identificar qual que é a metade aqui dessa peça e colocar. Tá? Tá?